Agora eu vou fazer um peixe aqui. Quem não souber desenhar, pega um desenho e transfere através do carbono para a parede. Vamos usar para pintar o peixe, esse aqui é amarelo ouro, tinta PVA. Essa aqui é para artesanato, mas pode ser essa também, de tecido. Mas como eu uso muito em tecido também, eu vou usar essa daqui, PVA mesmo. Quando eu fui comprar, não tinha da outra, de tecido amarelo ouro, então peguei essa aqui. E o vermelho, vermelho fogo. Aqui. Eu coloquei uma pitadinha de branco aqui para não ficar transparente na parede que eu achei que ficou, então vou colocar mais branco para ajudar na cor. Deixa eu te assegurar a cor. E aí E aí Vamos usar o branco. Preto agora. Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.